Minha gente, estamos aqui na comunidade Cajado Batista, no município de Vertento Lério. Estamos aqui ao lado do morador Seu Deinha e quero trazer para você, internauta, um testemunho vivo da pura realidade do município de Vertento Lério. Inclusive, aqui também foi uma promessa da atual gestão municipal do perfeito Renato Salles. E eu vou passar a palavra para o meu amigo Deinha, aqui do Cajado Batista, para ele dizer quantas vezes, se alguém veio aqui, medir para fazer esse calçamento aqui nessa comunidade. Então, vemos aqui o lixo, sinal de abandono, tanto o pai de família como ele, que tem quatro filhos em casa, que podia muito bem ficar tomando conta e ser responsável pela limpeza dessa comunidade. Cajado Batista continua sendo desprezada pelos políticos de Vertento Lério. Agora eu quero saber de você, Seu Deinha, se realmente vê alguém da prefeitura, agora na gestão de Renato Salles, para medir, fazer a medição do calçamento e prometeiro que até agora não veio. Ele veio uma vez, né? Aí depois veio outra vez de novo. Vai, começa duas vezes agora. Duas vezes? E até agora nada? Nada. O calçamento daqui não tem agora. O que você acha que isso aqui vai sair? Eu acho que agora, em cima da eleição agora, que vem agora, eu acho que não dá para sair não. Pois é, isso é a pura realidade do povo de Vertento Lério, minha gente. É preciso que você, cidadão de Vertento Lério, preste atenção nessas pessoas que não têm compromisso com o município de Vertento Lério. Cajado Batista foi aqui que muitos filhos do Cajado Batista, através de mim, Castro Neto, teve a oportunidade de ter seu primeiro documento em mãos, naquela época, sem gastar um centavo. Eu levava, trazia para Surubim e entregava toda a documentação em dia dos moradores, dos filhos dos moradores daqui, da grande maioria. Pois é, senhor Deinha, realmente a promessa ainda não foi cumprida. Não, até agora não foi cumprida ainda não. Você acha que vai sair esse calçamento? Esse calçamento, eu acho que agora vai sair não, porque ele está em cima da política, né? Já maicou duas vezes e até agora não chegou ainda. E o senhor vê o prefeito Renato Salles passando por aqui? É uma vez, né? Ele passa aqui com o carrinho, mas nem fala com a pessoa, não fala. Nem para para conversar com a pessoa, com o cidadão daqui? Não, não, pega o carrinho dele aqui e passa aqui. Está aí, minha gente, vamos mostrar a realidade do município de Vertento Lério. Realmente uma vergonha, atual administração do município de Vertento Lério.